Galera, hoje vamos falar sobre projetor, né? Aproveitar que tá à noite e se não for à noite é meio complicado de gravar vídeo de projetor, ainda mais. Nós vamos falar de um projetor hoje com custo-benefício excepcional, tá? É um projetor bem baratinho, ele fica... Com o cupom que tem agora, ele fica na casa de uns 320 reais, cara. É bem barato, é bem barato e você vai se impressionar, eu tenho certeza, tanto quanto eu me impressionei, tá? Tá testando esse projetor. Eu comprei esse projetor lá na Banggood com o intuito de usar com a família, assistir filme, já tive outros projetores, mas no fim das contas, galera, o pessoal fica doido. Sempre quando alguém vê, alguém, algum conhecido, eu sempre pergunto, e aí, velho, pô, se tem um projetor aí e tal, pô, me vende? Aí, pô, às vezes faz uma proposta muito boa e eu acabo vendendo, mas eu sempre tô pegando outro porque eu gosto pra caramba, tá? Então, eu tenho assistido bastante filmes com ele, séries, jogado com Xbox e tal. É uma parede branca bem ali, né? E eu gosto de usar muito esse projetor nela. Tá? Eu não fui taxado nesse projetor, realmente é muito barato. E falando pra vocês, tá? Que eu tô gravando esse vídeo com a câmera traseira do Nubia Z20, né? Eu não sei qual eu vou colocar primeiro, se vai ser o vídeo do projetor ou do Nubia. Então, provavelmente vai ser o do projetor. Então, aqui eu já tô gravando com a câmera traseira, vocês podem ver que tem foco, ó. Olha que doideira, que qualidade, irmão. E ele... eu tô me vendo aqui, né, na tela traseira do Nubia, tá? Ele tem duas telas OLED. Vai sair vídeo dele, vocês vão ver, o aparelho é fantástico, mano. Bom, então, antes da gente ir ali pra mesa, não esquece, entra lá no Instagram e segue a gente, arroba Canal Tech All, tem muito conteúdo legal lá da gente. Lá é bem mais dinâmico, tá? Você pode ver muita coisa que eu posto lá nos stories, no IGTV e tal, publicações normais. Então, não esquece de seguir a gente lá. Tem aí na descrição, é só entrar lá. E também entra nos grupos aí, se tiver vaga ainda disponível. Valeu e vamos lá pra mesa. Bom, galera, é o seguinte. Eu decidi não ir lá pra mesa. Eu vou aproveitar e vou testar, né, mostrar produtos aqui, utilizando da câmera traseira do Nubia, que eu posso me ver e posso mostrar pra vocês. E ela tem foco, beleza? Então, vamos começar. O projetor tá aqui na minha mão. Bom, então, vamos começar logo aqui, ó. Aqui nessa parte lateral dele, a gente tem uma saída de ar, tá? Pra dissipar calor. Apenas pra isso, tá? Porque o cooler vai rodando lá dentro e ele precisa de algum lugar pra soltar esse calor aí. Tá? Aqui na frente, ó, nós temos a lente dele e a gente tem essa tampinha também que vem, ó, já com ele pra gente proteger a lente aí de boa. Tá aqui. A gente ainda tem o logo da marca aqui, ó, Blitzwolf, e aqui um receptor infravermelho. Eu achei o design dele muito bonito, velho. Olha só. Se liga aí. Achei muito legal mesmo. Cara, design sensacional pra faixa de preço desse projetor. Tá? Do outro lado, a gente tem mais um dissipador e saída de ar bem aqui. Temos uma entrada de vídeo VGA, outra entrada HDMI. Temos uma entrada USB, tá? Saída pra fone de ouvido e entrada AV, tá? Aqui você conecta um cabinho que é tipo P2 e aí ele sai com aqueles conectores coloridos que tinha nas televisões antigas. Você pode ter certeza que você não vai usar mais isso aqui, né? Mas realmente tá disponível caso você não tenha outra das conexões aqui. Na parte de baixo, ó, como vocês podem ver, nós temos os pezinhos. Esses pezinhos tem espuma, tá? Então ele vai ficar bem firme pra ele não vibrar, não mexer se você colocar em alguma bancada. Bom, e ainda aqui na parte de baixo, ó, a gente tem um buraquinho. Esse buraquinho que serve pra gente colocar ele em algum tripé, tá? Ou então mesmo usar um ajustadorzinho. É tipo um parafusinho que a gente encaixa aqui embaixo, enrosca pra dentro, pra fora, pra ele ficar inclinado, tá? Que a gente pode botar bem aqui. Parafusinho aqui, ó, que eu falei pra vocês, tá? A gente pode colocar ele bem aqui, ó. E enroscando e desenroscando a gente pode ajustar a inclinação aí do projetor, beleza? Isso aqui já vem com ele, então você não precisa comprar extra. Bom, na parte traseira dele aqui, ó, nós temos a conexão de energia e também temos outro receptor infravermelho. Porque assim, às vezes você tá com um projetor, mas você não fica exatamente virado pra ele. Então você tem um receptor infravermelho na frente e um na parte de trás, que é pra poder não falhar quando você apertar o controle. E outra coisa legal, se o projetor estiver atrás de você e você virar pra parede onde ele tá projetando, ele vai continuar recebendo os comandos. Isso é bem legal, acho que acredito que o infravermelho reflete na parede, né? E chega aqui no receptor frontal. Bom, galera, aqui na parte de cima dele nós temos os botões, tá? E esse design bem bonito mesmo, um acabamento bem legal. Tá todo furadinho, tem aqui o espelhinho, o espelhadozinho muito bonito. Olha lá, estão me vendo lá, bem legal ter o acabamento. Tá, tem os botões pra cima, pra baixo, pra um lado e pro outro. Botão aqui de menu, botão pra voltar. Tem o botão aqui pra você selecionar qual é a entrada de vídeo, né, que você quer utilizar. E o botão pra ligar e desligar o projetor, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, o design dele é muito legal, cara. É muito bonito. Pra um projetor tão barato, mano, chega a ser inacreditável, velho. Eu já peguei projetor que custava mais do que o dobro dele e não era tão bonitinho e bem acabado como esse, tá? Como sempre, o Blitzwolf é um produto de ótima qualidade. Nessa parte da frente aqui, a gente pode regular o foco, beleza? Você vai girar isso aqui e vai regular o foco. Isso aqui é o que eles chamam de keystone, tá? Lá na função deles, na hora que você vai olhar lá na parte de especificações, nada mais é do que você regular, né, o ângulo que você quer de projeção. Por exemplo, se você colocar o projetor de cima pra baixo assim, você vai precisar regular pra que na parede ele fique ajustado. Senão vai ficar uma parte projetando grande, né, e na parte de baixo pequeno. É difícil de explicar, mas eu vou mostrar pra vocês em vídeo. Esse aqui é o controlezinho que vem com ele, vocês estão vendo aqui. Tem as mesmas funções que tem lá na parte de cima dele, beleza? E tem também função aqui pra você voltar e passar pra frente, né, a música e tal. Tem aqui o source, que no caso é pra você selecionar qual a entrada de vídeo você quer, o menu. E tem aqui a parte pra sair, pra cima, pra baixo, volume, ok, tá? Adiantar, pausar, mudo, desligar. Tem várias funções aqui no controlinho dele. Lembrando que ele não vem com pilha, tá? Essa pilha aqui fui eu que coloquei, você tem que comprar uma pilha pra pôr nele. Bom, ainda na caixa nós temos um manual que mais parece um livro, tá? Tem muita coisa aqui, inclusive tem opção em inglês. Então, se você tiver qualquer dúvida, é só consultar o manual. E o único cabo que vem com ele é esse aqui, é o cabo AV, como eu disse pra vocês, tá? Esse cabo AV aqui não vai te servir de muita coisa, a não ser que você tenha alguma coisa muito antiga pra conectar usando eles. Tá? Então, recomendo que você compre ou você utilize. É quase impossível hoje em dia você não ter um cabo HDMI em casa. Seja no seu PC, seja na sua televisão, ligado no receptor, no Xbox, no PS4. Em algum lugar você tem um cabo HDMI que você liga algum aparelho na televisão, você pode utilizar ele pra ligar no projetor sem problema algum. Então, galera, a conexão HDMI não serve só pra você conectar notebook, tá? Você pode conectar nessa conexão, inclusive, por exemplo, um Chromecast ou um Amazon Fire Stick TV. Pode conectar qualquer coisa que produz imagem, tá? E aí você pode conectar esse Fire Stick, que é bem pequenininho, ou então o Chromecast, e fazer com que esse projetor seu se torne interativo, se torne smart, né? Vai virar um smart projetor se você conectar algum desse tipo de coisa nele. Então vai ficar legal, você vai poder usar Netflix, YouTube, tudo nele sem precisar de uma televisão ou de algum trambolho que você conecta nele. Mas, obviamente, se você quiser conectar seu notebook, qualquer outro tipo de fonte de vídeo, você pode conectar sem problema algum. Bom, agora que eu já apresentei o projetor pra vocês, vamos mostrar ele na parede, né? Que é o mais interessante. Vamos lá. Bom, galera, tá aqui o projetor. Eu esqueci de mencionar pra vocês que ele tem alto-falante, tá? Ele sai um somzinho. Não é grandes coisas, mas você pode usar a conexão aqui P2 pra poder conectar ele em alguma caixa de som, alguma coisa sem problema algum, tá? Eu geralmente uso essa caixinha da Blitzwolf que eu tenho aqui. Tá? Eu uso ela, porque eu ainda vou fazer vídeo dela pra vocês. Eu conecto na saídinha P2 dela aqui, que faz um som animal essa caixinha, cara. É inacreditável, realmente. Fica parecendo que eu tô com um cinema em casa com a caixinha daquele tamanho, sem zoeira. Então, vamos ligar ele aqui, ó. Você vê que já acendeu a luzinha verde ali, tá? Ó, ele começa a fazer o ruído das ventoinhas. Ó lá, ligou. Aí vocês podem ouvir o barulhozinho como é que é. Não é muito alto, realmente não incomoda muito. Tá ali. Ele já tá projetando ali, né? Vai iniciar agora e eu vou desligar a luz aqui pra vocês verem. E aí eu vou regular o foco aqui também. Ó lá, o tamanhão da tela que tá lá. Cara, vocês têm noção? Olha o tamanho da porta ali, tá? E olha o tamanho da parede. O que ele tá projetando ali deve ser o equivalente a mais ou menos ali umas 80, 90 polegadas nesse momento, tá? Aqui a correção que eu falei pra vocês do Keystone é isso aqui, ó. É pra você corrigir, né, qual o ângulo que vai ficar a projeção. Pra não ficar fora do padrão, tá? Ó, se vocês estão vendo aqui, eu vou até desligar as lâmpadas de LED que eu tenho aqui pra poder melhorar pra vocês a visualização. Pronto. Agora ficou mais fiel aqui. Bom, bora lá. Vocês estão vendo que o foco tá perfeito, porque eu já usava ele a mais ou menos essa distância. Mas se eu desregular o foco aqui, como eu mostrei pra vocês lá que ele tem a parte de foco, ó lá. Fotografia ali, você já começa a não ler direito. Esse aqui é o limite de foco, ou seja, eu poderia ainda, né, distanciar mais o projetor pra fazer mais do que isso de tamanho de tela. Então, deixa eu voltar mais um pouquinho aqui o foco. Tá? Pronto. Agora ele tá com o foco ideal, tá? Vocês podem ver aí a projeção. Muito boa, tá? 720p é a resolução nativa desse projetor, tá? O que significa que ele tem aí 1280x720 de resolução em uma projeção 16x9, igual ele tá fazendo agora. Então, mexendo no controle aqui, ó, se a gente tiver um pendrive, alguma coisa, a gente pode entrar em músicas que tem nesse pendrive, filmes, fotos e visualizar. Então, eu vou colocar algumas coisas num pendrive e vou mostrar pra vocês aqui agora. Bom, galera, aqui como vocês podem ver, ó, eu vou aqui em fotografia, vou no SSDzinho que eu coloquei aqui nele, e aqui, ali em logos, né, tem algumas coisas aqui do canal que eu coloquei aqui dentro. Algumas dessas imagens tem resolução muito alta, tá, galera? Então, ele pode dar uma travadinha pra poder abrir. Obviamente que elas tem resolução muito alta porque eu uso no canal. Não vai ser o cotidiano das pessoas, mas você pode dar play e ele vai começar tipo uma apresentaçãozinha de slide, tá vendo? Ele vai sair de uma imagem, vai passar pra outra e todas as imagens que tiverem nessa pasta, ele vai passar, tá vendo? Dessa daí já vai passar pra próxima e assim por diante, tá? Você pode projetar essas imagens e fazer tipo uma apresentaçãozinha de slide. É só colocar tudo dentro da mesma pasta e da play, ou então você também pode selecionar, tá? Eu posso selecionar em uma, selecionei outra, selecionei outra e vou lá e dou play, sem problema algum. Bom, aqui na parte de músicas, ó, igualmente. Você entra, vou selecionar uma pastazinha aqui, biblioteca de YouTube, sei lá, vou colocar uma música qualquer, só pra vocês terem noção aqui, ó. Todo arquivo que você colocar, ele vai tentar te dar um preview se você passar um tempo em cima dele, tá vendo? Tá vendo? Então, mas você pode vir e dar play, ó. Beleza? Qualquer música que você fizer, ele vai reproduzir. Lembrando que se você tiver com uma selecionada, quando você der play, ele vai dar play na que você selecionou. Então, vamos lá em outra música. Tá? Vai funcionar aí tranquilamente. Vamos sair aqui da reprodução de música, tá? Isso aqui é só um quebra galho, caso você não esteja usando nada conectado nele, tá, galera? Apenas um pendrive mesmo. Todos os vídeos que eu tenho aqui são em 4K, então ele não vai conseguir reproduzir. Esse vídeo aqui mesmo também tá em 4K, então, se eu tentar dar play nele aqui, ó, ele vai dizer que não suporta, tá? Não vai suportar, ele não vai dar play, ó. Ele só vai reproduzir vídeozinho até Full HD se você colocar direto de um pendrive. Mas, se você abrir em 4K no seu notebook, por exemplo, ele vai, obviamente, que ele vai receber a imagem e vai reproduzir. Só que aí ele vai reproduzir em 720p, que é a resolução nativa dele. Bom, galera, essa é a parte de configurações, né, que a gente pode entrar pelo menuzinho do controle, tá? Nós temos opções aqui de escolher o idioma, tem idioma português aqui, tranquilo. Temos configurações de imagem, tá, que a gente pode mexer aqui também, ó. Eu deixo na configuração vívida, tá, de imagem, mas você pode mudar pra standard, soft, pode regular manualmente o contraste, luminosidade. Eu gostei da vívida, então eu deixo sempre ela. Podemos configurar aqui também a temperatura da cor, né, se você quer cores mais quentes ou mais frio, inclusive regular também do jeito que você quer. Então, se eu botar frio aqui, ó, vocês podem ver que fica mais bem azuladão, assim. Se eu colocar quente, ó, fica mais amarelo, tá, mais amarelado. Então, é pra isso que serve essa função, tá? Eu gosto de deixar médio mesmo e é isso aí. Aqui no aspect ratio a gente pode colocar 4x3, é como se fosse televisores mais antigos, né, e 16x9 é o padrão que a gente usa na televisão normalmente hoje. Podemos regular aqui a redução de ruído e a gente pode fazer um flip, tá vendo, ó, da imagem. Tipo, se você colocar o projetor de cabeça pra baixo, você vai ter que vir aqui e modificar nas configurações pra poder ele ficar do jeito que você quiser, tá vendo? Então, dá pra você fazer isso também, porque tem gente que pendura o projetor no teto, né, então a gente precisa dessa função aí. Modo de som também dá pra gente mudar pra filme, música, tá, padrão, balanço, se vai sair mais pro lado esquerdo, mais pro lado direito. E também a gente pode colocar um temporizador pra ele desligar, beleza? Às vezes você deixa aí ligado enquanto tá assistindo alguma coisa e depois quer que ele desligue sozinho. Então, vou mostrar exemplos pra vocês aqui agora de reprodução de vídeo com ele e eu também jogo no Xbox, gravei e vou mostrar pra vocês aqui também no vídeo. Então, vamos lá, vamos lá. Aí galera, o projetorzinho Que eu postei aqui nos stories Aqui do IG Vocês estão vendo aí Qualidadezinha dele jogando Com o Xbox One aqui Um PES 2019 Cara, a qualidade é muito boa Principalmente em cenas próximas Quando fica muito de cima Você consegue perceber um pouco A perda de resolução Porque ele é 720p nativo Mas Mesmo assim, cara É muito barato E também tem que lembrar Que ele está projetando uma tela muito grande Aqui ele deve estar projetando Mais ou menos umas 100 polegadas Então está muito grande isso aqui Está uma parede inteira Ali é a porta Vocês estão vendo ali Aí está quase até o outro lado da parede Muito grande mesmo Satisfatório Tranquilo demais para jogar Demais Aqui assistindo Usando o Xbox Para assistir na Amazon Prime Video The Grand Tour Que é uma série de carros Que eu gosto pra caramba E olha só Que qualidade boa Está projetando aí Mais ou menos Umas 100 polegadas Top demais, velho O custo-benefício animal Desse projetor Bom galera Seguinte Então esse foi o meu vídeo Sobre o projetor Blitzwolf BW-VP1 O melhor projetor Que você pode comprar Com pouco dinheiro Você pode ter certeza absoluta Que você não vai encontrar Outra opção melhor Já pesquisei em tudo quanto é lugar Testei E aprovo demais o projetor Galera Então é isso aí Se você quiser comprar um desse Eu comprei lá na Bang Como eu falei pra vocês Link vai estar na descrição Tem o cupom também agora Novo Cupom Que ele fica pro 320 Valeu Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau